Eu mando ouvir, né? Fala, se esquece meus amigos, eu tenho um monte de amigos ali no décimo, ontem eu fui jantar com eles, falei problema, é sério. Se os caras não tiraram com a porra, nem eu não faço ali qualquer coisa que aconteça com vocês, tá fudido, tá fechado, tá bosta, né? Ele é um belo amigo que você tem, então. Prossiga! Deixa eu ver se eu consigo chamar um pra cá, senão vai ter que mandar um rolo. Prossiga! Vem! Levar o 17! Peraí, não rola? Não, não, beleza, beleza. Aqui, ó. Prossiga! Prossiga! Tá louco! Padrão, pішini v秋. Prossiga! 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 Ó. Obrigado.